E aí mulher, tá menstruando? Não quer fazer nada? GB vai dar o papo, bota nela, tira dela Bota nela, tira dela, bota nela, tira dela Quando tu mamou meu pau, é a bola, vai na tua guela Bota nela, tira dela, bota nela, tira dela Quando tu mamou meu pau, é a bola, vai na tua guela Vem mamar, vem mamar, vem, vem mamar Bota nela, tira dela, bota nela, tira dela Quando tu mamou meu pau, é a bola, vai na tua guela Mulher profissional, é a mulher do cabaré Na hora de mamar meu pau, me deixou na ponta do pé E aí mulher, tá menstruando? Não quer fazer nada? GB vai dar o papo, bota nela, tira dela Bota nela, tira dela, bota nela, tira dela Quando tu mamou meu pau, é a bola, vai na tua guela Vem mamar, vem mamar, vem, vem mamar Bota nela, tira dela, bota nela, tira dela Quando tu mamou meu pau, é a bola, vai na tua guela Mulher profissional, é a mulher do cabaré Na hora de mamar meu pau, me deixou na ponta do pé